Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moralzinha né, daquele likezinho aí, daquela compartilhada, tá, eu agradeço muito. Se vocês gostando do vídeo aí, se inscreva no canal, tá, não esqueça de assinar lá o sininho, notificações e compartilhe com seus grupos de zap. Zap hoje em dia é bem melhor do que Facebook, entendeu, a comunicação é bem, bem mais ampla. Seguinte galera, eu venho com um vídeo mostrando pra vocês, aqui teve muitas modificações dentro do terreno da empresa, tá, mostrando pra vocês aqui o terreno. E uma delas, uma delas foi alugar um pedaço do terreno, tá, onde que era o galpão que a gente trabalhava, mostrando pra vocês esse galpão aí ó. Nós fechamos o terreno com telha, pode ver que a telha aqui é a nova né, que aqui tinha uma passagem, o lava jato ali e o galpão ali. Nós alugamos a empresa, nós não, a empresa fez, alugou aqui o terreno, tá, e eu fiquei firme aqui na movimentação ó, tem muito cavalinho ali dentro, tá, fazendo reparos. A empresa aí do nosso amigo Rodrigo né, essa mecânica em frente que tinha aqui, a empresa. Aí nós mudamos tudinho, teve correria, foi uma semana de correria, não deu pra mim fazer vídeo, tá, mostrando pra vocês aqui ó. As manilhas que estavam tudo acumulado aqui no canto aqui ó, do lado de lá, próximo ao galpão, tivemos que fazer a retirada, jogar ela todinha do lado de cá. As entulhadas, que são ferro velho, que isso aqui vai mandar um caminhão vir buscar esses ferro velho. Tá acumulado aqui também, tá, e isso aí, mostrando pra vocês aí que teve modificações aqui no terreno, tá, e diminuiu agora um pouco o terreno. E também o patrão irá fazer também um galpão aqui, em alguns dias pra frente aí né, não sei se daqui um mês, entendeu, mas vamos começar já com a obra de um fazer um galpão na direção da escavadeira ali parada, tá, e vai sair essa entulhada todinha aqui, vai planar o terreno pra gente poder modificar né, fazer o galpão aqui, fazer o lava jato aqui também, entendeu, e arrumar a nossa sede que vai ser do lado de cá agora. O contrato ali não foi rápido né, foi pra alguns anos, entendeu, aí a gente não irá mudar de volta pro terreno, é, assim, de supetão né, de uma hora pra outra, tá, e isso aqui foi correria, tá, aí mostrando pra vocês, a gente começou a fazer o aterro aqui, tá, a gente começou a fazer aqui, espalhar tudo aqui, e os caminhões estão aqui esperando pra ter o espaço pra gente começar a fazer aqui o galpão, valeu galera. Desculpa aí não ter postado mais vídeos, tá, eu agradeço muito a compreensão de todos, valeu, um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, depois eu vou vir com mais alguns vídeos, valeu, um abraço aí galera.